MÚSICA 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 Hoje nós vamos receber um cara aqui muito legal, que ele tem uma história não só profissional, também história da estabilidade dentro do seu casamento, filhos, mas tem uma coisa muito legal. Ele vem falar sobre os seus hobbies e também sobre risco. Ele, como especialista em risco, trabalhou muitos anos em seguradora, teve uma carreira imensa dentro da mesma seguradora. Recebo aqui o Wilson Toneto, com 59 anos, um amigão. São, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui no Homem de Prata. O Wilson tem uma carreira, começou na Veracruz Seguros, depois foi até a Mafra, chegando o CEO de toda a companhia aqui. Mas ele tem uma história muito legal. Como que é se preparar quando você chegou nos 50 anos? Como é que você fez a sua carreira? Que você me falou, lá no seu avô e seu pai, você falou, poxa, pense assim. Qual foi essa mensagem? Muito bem-vindo aqui, Wilson. Muito obrigado, Cuca. É um prazer. Primeiro, parabéns pelo Homens de Prata, Mulheres de Prata, enfim. Acho que é uma iniciativa bárbara, ótima. E é um prazer estar aqui contigo e ter esse bate-papo. 50 anos não é fácil. A gente tem que se preparar, de fato. Mas, como homem de risco que você colocou, eu sempre pensei um pouco nesse momento. E pensei de forma prematura. Meu pai sempre dizia, olha, se precavenha. Gaste 60% do que você ganha. Economize 40%, planeje o seu futuro. Isso está muito ligado à questão do planejamento financeiro. Mas, depois, toda a trajetória profissional me fez pensar também no planejamento pós-vida laboral intensa, vamos dizer. Quando conclui aquela fase, alguns dizem aposentadoria, outros dizem, olha, onde se conclui um ciclo da vida. E eu acho que eu me planejei muito para este momento. Você usou alguma estratégia que você pensou assim, poxa, chegou, e agora? Perdiu o crachá. Eu acho que eu despertei primeiro, Cuca, num processo. Eu entrei numa companhia de seguros, comecei a trabalhar com 12 anos. Depois, uma trajetória profissional, entrei numa companhia de seguros com 24 anos, aproximadamente. E dois, três anos depois, eu vi uma mudança muito importante. A empresa foi vendida por um grupo multinacional, um grupo espanhol, a MAFRE. Pode falar à vontade aqui. MAFRE, ó, nota nós aqui, tá? Hoje eu fiquei 31 anos. Mas, naquele momento... 31 anos? 31 anos. Naquele momento, Cuca, eu vi uma transformação na companhia importante. Com a chegada do novo acionista, aqueles executivos que, para mim, eram referência. Eram referência porque eram os chefes, no momento, eram os comandantes da companhia. Os boss. que tinham secretárias, dois carros, andavam... Mimos. Mimos. Andavam de helicóptero, tinham regalias importantes e tinham baita de uma remuneração. Enfim, de um dia para o outro, perderem essa situação. Isso, para mim, foi inspirador. Eu disse o seguinte, mas isso vai acontecer... Isso é interessante, que muita gente não pensa nisso e não toma esse cuidado. Isso vai acabar. Isso acaba. E acaba... Desliga, né? É um número. É. Independente se você for executivo de uma companhia, independente de você ter um negócio pessoal, você ter um negócio pessoal, vai chegar um momento que você vai passar esse negócio, vai suceder, vai dar a sucessão a outros ou vai vender esse negócio porque lhe convém. Enfim, a gente tem que estar preparado e, mais do que isso, planejar esse momento. Eu acho que despertou para mim, nesse momento, onde eu vi pessoas passando por situações que eu falei, porra, eu não quero passar e eu tenho que me preparar para isso. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso, nos riscos e nas possibilidades. E o que você faz hoje? Você parou há pouco tempo, né? Parou há pouco tempo. Eu tive duas paradas, eu diria. É como um infarto que acontece duas vezes. A parada cardíaca é limpa. É, exatamente. Eu parei quando eu concluí meu ciclo na MAFRE. Eu pensei, então, em fazer um sabático. Fiz um sabático de um mês. Aí eu comecei... Muito curto, né? É, muito curto. Mas foi bom, porque também me completou um pouco essa ausência. Foi meio inesperado, mas dentro daquilo que eu tinha planejado. Comecei a participar de conselhos de administração, naquele momento. No mesmo segmento? No mesmo segmento em que eu atuava. Isso foi ótimo. E, na sequência, um ano depois, eu voltei à vida executiva numa companhia de capital aberto, uma companhia que tinha inúmeros problemas e a gente teve uma atividade muito intensa naquele momento. Que bacana. Então, é um pouco isso. Mas eu queria dizer, a gente que trabalha com riscos... Quer dizer, a vida é um risco permanente e a gente não se dá conta nisso. É um risco de você perder o emprego. É um risco do negócio se complicar. É um risco da saúde. É um risco do seu patrimônio. E é um risco de você ter uma fase nova e emocional também. Porque, poxa, no final você perde tudo e eu. Exatamente. E o risco de entrar numa fase e faltar alguma coisa. Uma nova fase laboral ou uma nova fase da sua vida que falta. Falta a cadeira onde você sentou, faltam os mimos e tudo isso. Então, você tem que se preparar para isso. A primeira coisa é você entender o risco. É reconhecer que existe o risco, avaliar o risco e depois verificar. Como que eu mitigo esse risco e como eu me preparo para essa nova fase. E o que te motiva hoje a seguir em frente? Porque nós ganhamos 20 anos a mais de sobrevivência ativa. Que nós não tínhamos essa referência até poucos anos atrás. E hoje o que te motiva? Poxa, você está com 59 anos. Poxa, eu quero trabalhar pelo menos até uns 80. Ou pretendo ser produtivo. O que te motiva a seguir em frente? Eu acho que a motivação é você continuar sendo produtivo e fazer aquilo que te dá prazer. A minha motivação é eu tenho que continuar a contribuir de alguma maneira. Seja no negócio, seja na sociedade, seja na família. Ser produtivo e ter prazer nessa nova fase do que você faz. Fazer aquilo que te dá prazer. Administrar o tempo da forma que você quer administrar. Fazer aquilo que muitas vezes, durante a vida executiva, de alguma maneira você não conseguiu fazer e não conseguiu concretizar. Eu queria agora, mudando de assunto, muito legal porque você construiu isso. Você construiu e está se preparando. Hoje, inclusive, quero que você fale um pouco como é que é mudado da área de seguros para construtoras que você tem. E também tem duas coisas que me preocupam aqui que não ficaram claras. Como é que é a sua paixão por samba? Que me falaram que você é um sambista, né? Que Dona Célia, que me perdoe, mas ele vai contar aqui as suas peripécias nos salões de baile. Que antigamente era salão, né? Poxa, eu vou na casa de samba. É divertido. Mas antes eu quero agradecer, gentilmente, o Insight que nos cede o espaço mais uma vez para fazer umas gravações na data de hoje. A ESA, uma empresa que também nos acompanha o ano todo. E a nossa querida Água Prata. Você sabia que a ESA tem como foco fazer com que a tecnologia fique mais próxima de você? Ela seja uma aliada sua no seu dia a dia, com segurança e tranquilidade. Vai tranquilo. ESA, go safe. Vai. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai. Vai seguro. Vai de boa. Vai curtir. Com a galera, com a família. Ou sozinho, porque não, né? Mas vai. Sempre vai. Foque no seu caminho. Que a ESA garante sua segurança. ESA, go safe. Vamos lá. Me conta um pouco essa paixão pelo samba. Tem gente aqui no estúdio que me falou que você era o terror do samba. Não, não é bem assim. Diz que era um sambista. Não, me conta. Vamos contar aqui. Vamos contar essa história. Mas não é história de pescador que você é também. Fala. Nós temos alguns amigos em comum e um dele anda falando para você essas coisas. Aquele que fica só aqui. O ponto que ele fala. Você não pergunta isso. Exatamente. O Marcão que está aí é um querido da gente. Mas, não. São histórias de faculdade. Você sabe que eu conheci o Marcos na faculdade. Com 18 anos. Vocês matavam aulas juntos, né? No bar. Matavam os aulas juntos. Iniciamos a atividade na área de auditoria juntos. Enfim, né? E como o Marcos sempre foi bonitão, cheio da grana e tal, né? A gente pegava carona com ele. Ele é o fundador. A família dele fundou a Ribeirão Pires. Fundou lá. Exatamente. É. O cara tem estátua do Marcos. Quem quiser ir lá em Ribeirão Pires tem a família. É verdade. Feira tem. Então, como ele tinha esses predicados, a gente que tinha menos... A goceira falava predicar. É, exatamente. É só coisa do Marcão. É, isso. Então, a gente acompanhava. E, de fato, a gente saia da faculdade muitas vezes e ia se divertir um pouco, relaxar. E o samba é uma delícia, né? Pelo entorno, pelas pessoas. Mas antes de casar, viu, Cuca? Não, não, não. Agora tá. Me conta aquela passagem que eu soube que vocês quase quebraram tudo lá em São Caetano. no samba. Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós sempre fomos muito comportados. Não, brincadeira. A gente não quebraram nada. Eu tô querendo saber se ele entrega alguma coisa. Ele não vai entregar. Não, não, não. 38 anos de casado, vida exemplar. É, o cara é um exemplo. Um dos melhores exemplos. E me fala uma coisa. Quais são os seus planos agora, antes de perguntar a pescaria, profissionais ou familiares pensando nessa longevidade? É, como eu disse pra você, né? Naquele momento lá atrás onde eu vislumbrei uma necessidade de você se planejar pra esse momento onde você se desconecta da vida laboral, né? Seja por decisão sua, seja por decisão da empresa, seja por qualquer situação. Eu falei, pô, aonde que eu vou ter o meu porto seguro? Onde que eu vou ter a minha cadeira pra sentar, né? Onde que eu vou ter aquilo que normalmente as pessoas sentem falta a hora que se desligam? E aí olhei várias possibilidades, enfim. Eu já tinha lá alguns investimentos na área imobiliária e decidi então, com mais dois sócios, um deles um emprego, abrir uma construtora, começar a construir. Pequenininha, vai vendo. Pequenininha, continua pequena. Mas foi muito prazeroso. Foi uma experiência interessante. E o bom é que não conflitava com a minha atividade laboral. Nunca conflitou. Essa era uma questão... Ah, você já fazia em paralelo isso, né? Exatamente. Isso era uma questão... Investimento. Exato. Eu fazia em paralelo, depois entrei como sócio numa construtora há 27 anos atrás e nós começamos então a construir lá na região do ABC, né? São Caetano, Santo André, enfim, né? E, paralelamente, eu segui a minha vida executiva. Então, usava o tempo livre que eu tinha, seja à noite, seja no final de semana, pra discutir. Mas nunca tive a frente do negócio, né? Tive na discussão de planejamento, discussão de estrutura financeira, das obras, etc. E levava, como a minha atividade principal, a construtora. Isso é muito legal. Por quê? Porque todo negócio tem um tempo de maturidade, tem um tempo de retorno. Eu não tirava recursos da minha participação na construtora. Sempre reinvesti, porque vivia a minha vida executiva, né? E isso é legal, porque vai dando fôlego pro negócio evoluir. E tem uma visão diferente, olha, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer. Agora, o prazeroso era chegar no final de semana, sair daquele ambiente executivo que a gente vivia, tudo cheio de ternos e gravata, ir pra obra, ir lá no churrasco com quem tá construindo, com as pessoas que estão ali, olhando uma realidade diferente, sentindo as dificuldades, e tendo o prazer de ver que você propicia um entregável pra alguém. Seja o emprego, seja uma nova residência, pra pessoa que não tem, que tá evoluindo. Foi muito legal, né? Então isso aí eu vivi durante a vida executiva e agora, entrando nessa nova fase, eu continuo como conselheiro. Sou conselheiro de administração. Pode falar, empresa. Sou conselheiro do IRB Brasil Re. É uma empresa de resseguro, uma atividade que pouca gente conhece o que é, mas tá ligado ao ramo de seguro, é a seguradora da seguradora. É quem dá proteção... É o resseguro, né? É o resseguro. Exatamente. Muito interessante isso. E continuo lá como conselheiro, pretendo buscar outros conselhos, e pretendo agora sim me dedicar um pouco mais ativamente à construtora. É meio que uma tendência, os grandes executivos procurarem alguns conselhos pela sua própria experiência. Ainda mais no mundo digital, que também precisa muita gente com experiência. Você se mantém atualizado, você coloca à disposição sua experiência que você teve ao longo do tempo, e é prazeroso isso. Faz todo sentido. É prazeroso, e você administra esse seu tempo de forma melhor. Qual o maior perrengue que você já passou? Desculpa o tema. A maior dificuldade que você teve na sua carreira e de toda profissional? Foi essa última quando eu entrei como executivo do IRB há três anos. O IRB é uma companhia aberta que, infelizmente, foi sujeita a um processo de fraudes, manipulações. Nós entramos num processo de teneralde da companhia, enfim, de reestruturação da companhia, do ponto de vista de governança, controles, pessoas e tudo isso. E nós nos deparamos com situações incríveis. E eu falo porque agora é público. Tivemos situações com o Departamento de Justiça americano, com o Ministério Público, com o CVM. E tudo isso, pra mim, que vivia numa companhia, que era uma companhia aberta, mas tinha sede na Espanha, pra mim foi uma novidade e uma experiência que eu nunca imaginei passar depois de 55 anos. Desafiadora. E durante a pandemia, o que foi mais desafiador. Achou a solução? Achamos a solução. Então, é o que importa. Isso que importa. Mas foi um desafio enorme. Legal, parabéns. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Sim. Você pesca. Lógico. Pesco. E... Pesqueiro, não. Não, eu tenho que te contar como começa a pesca. Eu quero saber que você pesca só magre, lambarizinho e magre, é verdade? A minha pesca começou com o meu pai. Meu pai me levou pra pescaria e eu aprendi que a pescaria, mais do que o peixe... É mentira. Também. Também. Mas é um momento de convivência com quem está do seu lado. Então, eu tinha a oportunidade de ficar cinco dias com meu pai, dioturnamente. Que bacana. Conversando sobre a vida, sobre os filhos, sobre tudo isso. O peixe era consequência. E a gente pescava, sim, ia com equipamento, mas a pescaria é planejamento, é avaliação de riscos, né? É execução, né? E é respeito. Respeito à natureza, à forma da pesca, pesca esportiva, né? A paciência, né? A forma como você trata... Pesca é paciência também. A forma como você trata o peixe. O respeito e a possibilidade de você dar chance dele escapar, dele ter... Sabe? Você não pode ir de forma ostensiva e tal. Tudo isso você vai aprendendo. Isso você aplica um pouco na sua vida. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E hoje eu vou pescar agora, daqui a dois meses, com meus filhos, meus dois filhos. Aonde você vai? Agora? É. Agora nós vamos pra Roraima. Uma pesca no Rio Branco, longe. Mas tivemos várias pescarias. Então você faz pesca mesmo. É, a gente faz pesca de rio e Brasil. Essa é uma definição. A gente tem um grupo de amigos e a gente tem pesca também. Filhos e pais, que é essa que a gente vai fazer agora. Dá uma recomendação ali, ó. Um lugar que você teve uma experiência super legal. Uma recomendação, olha, uma recomendação ímpar. Autotrombetas. Alguém vai perguntar onde fica isso, né? Fica na região Amazônica. Eu nem vou perguntar. Três horas, duas horas e meia de voo depois de Manaus. Um avião pequeno. Você desce numa pista de terra. É recepcionado. O seu receptivo é uma estrutura totalmente quilombolas. Ali é uma região de quilombolas. Que bacana. Que utilizam no tempo livre da extração da castanha, o turismo como fonte de renda. E foi muito legal. Foi uma experiência espetacular. E que estrutura tem lá? Estrutura nenhuma. É uma chalana? Não. Você chega no aeroporto, pega um pau de arara. É isso mesmo. Um caminhão, aquele pau de arara. Anda numa BR durante uma hora e meia. Pega igarapés no meio da selva amazônica. Sai num rio e vai pernoitar em palafitas. É quase o parapente que eu vou fazer. O parapente? Bom, não vou falar do parapente. Porque eu já estive em parapente. Senão você não vai topar essa experiência. Não, bom. Já topei. Agora não posso. Qual a melhor viagem que você já fez? A melhor viagem? Acho que toda viagem é boa. Mas vou me arriscar aqui. A melhor viagem que eu fiz foi com a última que eu consegui reunir meus dois filhos. As namoradas, enfim. Meu filho ficou noivo nessa viagem. Nós fizemos todo o sul da França. Ficamos lá 20 dias conhecendo as pequenas cidadezinhas e, enfim, curtindo a boa comida, o bom vinho. Eu acho que vale a pena. Ruim, né? É ruim, né? É ruim assim. Quando eu falo. Não é a viagem. É a companhia dos filhos. Durante uma carreira profissional a gente não tem tanto esse tempo de conseguir. E é um desafio, hein? É um desafio. É um desafio durante a carreira profissional. É um desafio depois que eles casam. É, porque eles têm a vida e você já perdeu aquele tempo. Exatamente. Ou deixou de conviver com eles naquele tempo. É. É isso mesmo. E o que você não quer? O que eu não quero, do ponto de vista pessoal... O que você achar? O que você não quer? Para você mesmo. Eu não quero me tornar uma pessoa improdutiva. Eu acho que isso é ruim. É difícil para as pessoas. Agora um bate-bola. Um desafio. Um desafio? Preparar meu corpo e minha mente para o envelhecimento. Uma paixão? Minha família. Um sonho? Um sonho? Ir no casamento do meu neto, que acabou de nascer um ano e meio. Fantástico. Tomara que ele case cedo. Tomara que ele não case. Um medo? Um medo? Adoecer e depender de alguém. Esse é um medo que eu tenho. E um arrependimento? São vários. Mas ter perdido amigos pelo caminho, em função das opções que a gente faz muitas vezes na vida. Seu defeito? Meu defeito? Exige muito ser muito duro com as pessoas que estão próximas. e sua qualidade. Acho que a resiliência. A resiliência é uma coisa que a gente trata muito aqui. Que legal. É isso mesmo. Leitor. Leitor. do Wilson Torneto, que tem bastante coisa pra contar pra gente. Wilson, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Um grande abraço. Sucesso. Abraço a todos. Homem de prata. Uma geração de valor. Uma geração de valor. Hoje foiまだ. Um grande abraço de valor. Dê-就오. Um grande abraço. Estimulation. Compares.